Do cinema para o teatro, uma arte que eu idolato Sentir a reação da plateia e os nervos de uma noite de estreia Não há espetáculo como o espetáculo Palco onde eu sempre vou Onde um ator decora e finge Uma pessoa que não é Onde até dá cabo da laringe Para eu aplaudirem todos de pé E que emoção, que sensação como nunca vi Comédia, tragédia, todos podem ver Lá a férias, sempre, é só escolher Há talento para tudo a superar Gritar, ser ou não ser Em inglês To be or not to be O teatro responde às grandes questões Aos temas que a todos informam Estão lá É neles que eu vou me ligar A grande festa do talento Que vamos premiar É neles que eu vou me ligar Não saia já do seu assento Para ver quem vai ganhar